Olá, meus amigos! Vem aí o edital do Conselho Nacional da Justiça e eu vou falar nesse vídeo sobre como, desde já, se preparar para o cargo de técnico judiciário da área administrativa e deve vir também aí para a área de TI. Como estudar para técnico comigo, professor Douglas. Aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e clicar no link na descrição desse vídeo para aproveitar aí as ofertas de mais de 70% de desconto nas nossas assinaturas. Douglas, mas por que o edital é iminente e por que eu devo estudar desde já? Bom, nós temos simplesmente a definição da banca, essa é Braspe, olha aí para quem não gosta da FGV, que maravilha, contrato assinado em 30 de janeiro de 2024, já com uma cláusula estabelecendo que o cronograma do concurso deve ser apresentado em 10 dias, portanto, esse cronograma já deve estar sob análise. O objeto desse contrato é a realização de concurso para técnicos e analistas, inclusive esse contrato faz uma previsão aí de mais de 26 mil inscritos para técnico e mais de 10 mil para analistas, de sorte que esse é o motivo para estudar desde já. Se você por acaso está estudando para o CNU, se você por acaso está estudando para o TSE, muita coisa você pode aproveitar aqui para o concurso do CNJ. Mas se não, se você ainda não tem um edital aí para mirar, esse edital, sobretudo para quem é do Distrito Federal ou está afim de se mudar para lá, e claro que é perfeitamente possível, dentro das restrições da remuneração, que pode ultrapassar os 10 mil reais, viver sim em Brasília e no Distrito Federal, no entorno, a depender, claro, das condições pessoais de cada um, família, filhos, etc e tal. Bom, então é o seguinte, contrato definido, banca definida, contrato assinado, previsão de mais de 26 mil inscritos para técnico, portanto, motivos mais do que suficientes para iniciar a preparação desde já. Mas é só isso, Douglas? Não, tenho mais. Olha só, nível superior em qualquer área, mesmo para técnico, lembrando que quem estudar para técnico vai poder prestar também para analista, dependendo da sua formação. E a lei 14.867, de 20 de setembro de 2023, criou mais 20 cargos de analista e mais 50 cargos de técnico. E além disso, a lei orçamentária anual de 2024, aprovada lá no final de 2023 e sancionada pelo presidente da república semanas atrás, prevê o provimento, ou seja, a nomeação, o preenchimento de 55 cargos em 2024. A remuneração do técnico é 9.052 mais benefícios, já com aumento aprovado para 2025, inclusive, e cujos benefícios podem elevar a remuneração a mais de 10 mil reais, sem falar aí nas eventuais funções de confiança, cargos em comissão, que isso permite. Para analista, a remuneração pode ultrapassar os 15 mil reais. Você estuda para técnico e poderá prestar para analista, porque essas provas normalmente são para técnico num turno, por exemplo, de manhã, e para analista na parte da tarde. Ou você estuda para analista e também presta para técnico. A gente vem falar mais disso na hora que o edital for publicado. Técnico, no último concurso, que foi lá em 2012, ó, já passou da hora de ter novo concurso, né? Nós tivemos duas oportunidades, tanto para a área administrativa, quanto para a área de programação de sistemas. ITI é sempre muito bem-vindo. Tá bom, Douglas, já estou decidido, vou prestar. Vai prestar? Vai estudar? Para passar. Para fazer o melhor possível, para gabaritar. Então, a melhor forma é, primeiro, analisar. Como é que foi a prova passada? Sabe aquela história da arte, da guerra? Conheça o teu inimigo e nenhuma batalha será mais como a mesma? Pois bem, olha só como é que foi a última prova para técnico. Duas provas objetivas e uma prova discursiva. Conhecimentos básicos, 30 questões, peso 1. Língua portuguesa, 20 questões, peso 2. Conhecimentos específicos, 70 questões, peso 2. Lembrando que aqui nós estamos diante do SEBRASP, que é aquela banca conhecida pelo método próprio de certo ou errado, onde uma errada anula uma certa, o famoso erro qualificado. Aqui já deixo uma dica para a galera. Ó, tudo que tem peso 2, nós vamos estudar o dobro do tempo daquilo que tem peso 1, certo? O dobro do tempo daquilo que tem peso 1. E se você somar aí a nota, lembrando que isso é o edital anterior de 2012, que pode eventualmente haver um ajuste. Olha, nós temos 140 pontos para conhecimentos específicos, mais 40 pontos para português, 180. E conhecimentos básicos, 30 pontos. Então nós temos aí 210 pontos, com a dissertação indo para 250 pontos de nota máxima. Isso significa que a dissertação, né? Ela vale um pouco mais, ao menos aproximadamente 20% de toda essa pontuação, certo? Então não podemos e não devemos ter medo da redação, da prova escrita, da discursiva que seja, nada disso. A dificuldade, ela está aí para todos. Ela é a mesma para todos. E é justamente as dificuldades que vão fazer com que muitos desistam. E aí você que toma a decisão, você que encara, você que confia, você que decide arriscar e apostar todas as fichas, você será recompensado. As matérias aqui que eu coloco para vocês são do último concurso, tá? São do último concurso, os conhecimentos básicos. E aqui, meus amigos, valendo 30 itens, né? Valendo 30 pontos, portanto. Português, informática, atualidades, arquivologia, ética no serviço público e regimento interno. Aqui a gente precisa fazer uma análise de acordo com o seu estágio atual. Você está estudando para outro concurso? Então, se, por exemplo, está estudando para o CNU, para o TSE, você já vai, já vê português, já vê informática. Então, você pode e deve continuar focando no seu edital, mas não pode deixar de dar uma olhadinha e acompanhar esse concurso, porque ele pode ser muito bom para você. Para quem vai começar desde já focado no CNJ, Conselho Nacional da Justiça, não confundir com o CNU, nós temos aqui duas opções a depender da quantidade de tempo disponível que você tem. Se você tem muito tempo, nós podemos estudar todas as matérias. Essas são as matérias básicas e temos também as matérias específicas. Constitucional, Administrativo, Administração Geral e Pública, Administração Financeira e Orçamentária e Legislação Especial. Agora, temos uma coisa, um ponto muito importante. O estudo para concurso, ele se divide em duas etapas. A primeira etapa pré-edital e a segunda etapa pós-edital. Nessa etapa pré-edital, o que que acontece nessa etapa pré-edital? Nós estudamos aquilo que a gente tem certeza que vai cair. Nesse passo, nós podemos pensar, então, sobretudo para quem tem menos tempo e para quem vai começar já focado, nós podemos aqui, olha, de conhecimento básico, conhecimentos básicos, colocar português e informática. Português e informática, além do que certeza que vai ser cobrado, ou altíssima probabilidade, depois que português ficou fora do CNU, né? Até não posso falar mais certeza, mas altíssima probabilidade de português e informática. E aí, meus amigos, atualidades, a gente pode deixar para depois do edital. Arquivologia, ética e regimento interno também. Então, aqui de conhecimentos básicos, eu destacaria essas duas disciplinas, português e informática, para você colocar aí nos seus estudos. Se você já está estudando, segue o teu barco, segue o teu ciclo. Se você não está estudando, podemos começar bem devagarzinho, sabe? Bem devagarinho. Olha, estuda 30 minutos e descansa 5. Estuda 30 de português, descansa 5. Estuda 30 de informática. A gente começa devagar mesmo para ir crescendo. A gente não começa estudando o dia inteiro para depois ir desanimando e parar completamente. É o inverso. Devagar e vai aumentando. Sempre vai aumentando. Agora, já nos conhecimentos específicos, nessa ideia de estudar aquilo que tem altíssima probabilidade de ser cobrado, constitucional e administrativo estão aí e, além disso, serão aproveitadas para todos os concursos ou para a maioria dos concursos públicos possíveis. Conhecimentos específicos, peso em dobro, a gente estuda o dobro do tempo. Então, olha só, você quer começar aí devagarzinho? Estuda português, 30 minutos. Estuda informática, 30 minutos. Depois vem constitucional, estuda 30 minutos, mas dobra, dois blocos de 30. Olha aí, já deram aí duas horas de estudo por dia. É isso que você tem? É só ir alternando. Vai no dia seguinte, administrativo, dois blocos de 30, mais um bloco de português, mais um bloco de informática. Sobrou mais um tempinho? Mais um bloco de constitucional, 30 minutos. Então, vamos combinar assim? Para começar a estudar para técnico? Ó, um bloco de 30, pronto. Olha seu ciclo aí, tá pronto para começar. Um bloco de 30 de português, descansa 5. Um bloco de 30 de informática, descansa 5. Dois blocos de 30 de constitucional, com 5 de intervalo. Depois, dois blocos de 30 de administrativo, com intervalo de 5. Tá tudo certo. E tá tudo bem. Legal? Tá tudo certo. E tá tudo bem. E assim a gente vai conseguir, né? Fazer o melhor possível. E assim a gente vai conseguir arrebentar nessa prova. E vamos aumentando, né? Depois, conseguiu? Avançou? Fechou o edital? Vamos para administração geral? Vamos colocar administração financeira orçamentária? E vamos acompanhando. Assim que sair o edital, assim que tivermos novidades, eu volto aqui para a gente conversar. Porque o importante é você dar o start. O importante é você começar. O importante é você começar. O importante é você começar. E pode ser de pouquinho em pouquinho. Não tem nenhum problema, não. Ó, meia hora de estudos de uma matéria, meia hora de outra. Depois, uma hora de outra. E ó, não tem problema problema se não der para estudar um dia, não. Você continua de onde você parou. Então, anota aí. Primeiro português, depois informática. Depois constitucional, depois administrativo. Ah, a ordem dos fatores altera o produto? Não! Você pode intercalar também. Vamos começar então, ó. Português, constitucional, informática, administrativo. 30 minutos de português, uma hora de constitucional, 30 minutos de informática, uma hora de administrativo. Quando você menos esperar, você já vai ter fechado o edital. Quando menos você esperar, você já vai estar estudando 3, 4, 5, 6 horas e vai voar esse tempo. E o importante é ganhar confiança. E você vai ganhar confiança a partir do momento que você consegue reproduzir e repetir esse comportamento diariamente. Estudar meia hora por dia pode ser lindo, pode ser maravilhoso. Quer que eu te explique isso? Olha só, se você tem duas horas para estudar, mas fica uma hora e meia na rede social e estuda meia hora, é péssimo. Se você não tem nada para estudar, mas de repente você arruma um tempinho e consegue estudar meia hora naquele dia, é maravilhoso. Tudo depende de você e das suas escolhas, da sua entrega, da sua dedicação. E como diz Fernando Pessoa, se for para ser, é para ser por inteiro. Então, pensa bem, tomou a decisão, estamos juntos e estaremos juntos até a posse. Vem para o Direção, vem para o Gavião, que a gente vai estar junto nessa. Conte comigo. E mais, precisa ter paciência e precisa dar tempo ao tempo. É só uma questão de tempo, só não vai passar quem desistir antes ou eventualmente morrer. Agora, não podemos ter pressa, mas não podemos perder tempo. Combinado? Não esquece, edital iminente do CNJ. Se você está estudando CNU ou TSE, toca o barco, mas não deixa de olhar esse concurso, que é muito bom. Se você não está estudando para nada, eu já dei nesse vídeo as informações necessárias para você começar e ter sucesso. Dúvida? Me manda o Instagram, professor.douglas. Não esquece seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e clica no link na descrição desse vídeo para ter acesso aos nossos grupos exclusivos de WhatsApp e as ofertas de mais de 70% para as nossas assinaturas. Venha ser nosso aluno, venha para o Direção, venha com a gente. Estamos juntos até a posse. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.